Olá pessoas, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade, e hoje eu vou fazer um vídeo com unboxing dessa caixa que eu recebi aqui da Manifesto 38. Roda a vinheta! Bom, eu recebi essa caixa aqui do pessoal da Manifesto 38, sigam o Manifesto 38 ali no Instagram, e eu ainda não abri a caixa, eu só retirei a embalagem que vinha pelo correio, mas eu achei essa caixa muito bonita. Você vê que tem um logo aqui, ó, Imposto é roubo, Sonegalha é de má defesa, Menger, Mises, Hayek e Hofbar, eu achei muito legal, de muito bom gosto, além do logo deles que é sensacional, deixa eu ver se tem mais algum detalhe, ah, tem um punk rocker aqui, um estilo punk aqui, eu achei muito bom, muito bom, vamos ver o que tem dentro da caixa. Tem uma frase interessante aqui, antes de abrir ali, no meio da caixa, fascismo é coisa de comunista, genial, só pra deixar o esquerdão macho alucinado, caramba, quanta coisa, tem um monte de coisa aqui, vamos lá, primeiro vem uma caixa de óculos, é só a caixa? Ah, tem um óculos também, ó, escrito ó, Manifesto aqui do lado, top, ah, da hora, muito bom, aí tem um gorrinho, pra tirar da, do plástico, Pans, gorrinho, ó, Manifesto 38, já que tá do Coates, eu vou ficar parecendo um assaltante, ó, cadê o óculos? Ó, se liga, Passa a carteira, irmão, passa a lote, passa a chave privada, Vem o, um, deixa eu tirar isso aqui, né, Vem o mousepad, ó, fascismo é coisa de comunista, Genial, tem a Uncap Ball aqui, ó, Muito bom, Inclusive, Esse modpad eu já vou usar já, Porque o meu, ó, tá velho, tá todo amassado, Eu vou usar esse aqui, muito bom, Tem um outro gorrinho, Idêntico, não vou tirar do, do, do pacote ainda, Mas esse, pra minha esposa, Nesse frio aqui, é muito bem-vindo, Vem ver, tem, Deixa eu pegar as coisas do fundo primeiro, Tem aqui um, uma blusa, Vieram aqui, ó, uns, Descansa copos, né, Descansador de copos, que chama, Não sei o nome como é que chama isso, Mas, você já entendeu, é pra pôr o copo em cima, Muito legal, Estilosíssimo, Pra matar as visitas de inveja, Vieram dois, Qual que é o nome disso? Aquele negócio de pôr na mochila, O pessoal põe a, Não lembro o nome, É, tem o alfinete aqui atrás, Você põe na mochila, Qual que é o nome disso? Não lembro, Anota aí o nome, Nos comentários, Que eu já esqueci, Hum, Vem um, Isso aqui, Me parece ser um pendrive, É um cartão, Mas ele tem aqui um negócio de pendrive, Então me parece ser um pendrive, Eu não sei exatamente o que que é, Depois eu vou testar, E aí eu coloco nos comentários o que que é, Uma camiseta, A camiseta eu vou tirar do, Do plástico, Ó, Ah, eu gostei do tecido, Já vi que não é transparente, Zona, Socialista, Riqueza, Oriunda do capitalismo, Com o comunista, Ah, Top, Bem legal, Bem legal mesmo, E, Uma blusa, Tirar essa caixa daqui, Que já tá, Mas ela não apareceu no vídeo, Acho que ela apareceu, Ela tá lá atrás de mim aqui, Comecei o vídeo, Ela tava lá no outro quarto, Ela veio só porque eu tava gravando, Ela gosta de aparecer, Ó, Rapaz, Tecido grosso, Nesse inverno, É uma beleza, Uma blusa com gorro, Tem bolso, Tem bolso canguru, Aqui o logo deles, Pô, É de muito bom gosto, Logo pequenininho, Discreto, Dá pra usar em qualquer lugar, Inclusive numa reunião do, Partido Comunista, Vou colocar essa blusa, Um, Dois, Três e, Pronto, Coloquei a blusa, Aqui tem o logo deles, Muito bonita, Toquinha, Bolsa aqui, Achei top, Curti demais, Nesse inverno, É muito bem vindo, Muito obrigado, Pessoal do Manifesto 38, E eu vou deixar o link, Da loja deles, Aqui na descrição, E, Por enquanto é isso, Pessoal, Valeu! Tchau!